A volta me chama de amor, eu juro que sou só seu, 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 seu E você fala que é só minha Oh, minha irmã, não cansa, você só tem aí a rã, só o coração de ti Somos de Cuiabá, do Mato Grosso Manda um beijo, pessoal de Cuiabá Você sabe que Mato Grosso, a Rede Brasil de Televisão em Mato Grosso Ela é hiper bem vista, né? Em algumas regiões, inclusive na capital, né? A gente tá onde grandes emissoras, quer dizer, uma outra grande rede que compete com a gente Entre o quarto e o quinto lugar da maior rede do país Não tá, por exemplo, né? Olha que coisa legal, né? Então vocês estão sendo bem vistos Que bom, com certeza, na terra de vocês E aí vocês começaram a trilhar... A gente tem uns dias já de carreira, eu tenho quase 20 anos, não sei, meu Rafael Somos irmãos de 20 E a foda enquete passada, que foi um super sucesso, né? Nós perguntamos, na semana passada, se você achava que a família brasileira estava se transformando ou não Quer dizer, 90% das pessoas... Já estão ligando, inclusive, você tá ouvindo? Estão ligando já 90% disseram sim Disseram sim, a família brasileira está se transformando contra 10% daqueles que disseram que não Estavam se transformando Se transmutando é ótimo, né? A família brasileira está se transformando em Transformers Segundo Mariana Mas então, e uma coisa que é muito bacana É que no programa passado a gente fez aquela coisa de dar vários prêmios pra você que está nos assistindo, né? Eu queria anunciar a sua família Mas é claro, quem são os vencedores? Não, agora não Eles vão ficar esperando um pouquinho Porque nós estamos dando da casa que a Vandy mesmo, ela fez a oferta no ar Que é das Casas Alegria, 5 tênis, né? Isso Aliás, fora os 5 tênis, tem o meu, né? Que a Vandy trouxe naturalmente hoje, né? Número 41, não esqueci, hein? Tem o meu tênis 41 verde, que deve estar aí, né? Porque se não tiver, a Vandy, a Vandy está muito bem feito, mas as loiras têm uma procura... Quero ver você pegar um cabelo como o meu, cara É o meu prazer, meu maior... Olha, desafio, desafio no ar Vandy e loira Vandy e loira Fernando Codellari, esses atrios, está lançado, hein? Ó, eu não digo loira, mas no próximo programa, tenho certeza que ela já vai estar com cabelo de fio Dá uma clareada, ele quer Não, não vai fugir, não Se você é considerado o maior colorista do país Não, mas a gente vai fazer cor Depois vai fazer normal, igual a Xuxa Depois dá uma volta, põe por de novo A gente vai fazer cor Esse cabelo preto aqui, pêche Que é pra ele, que tem que fazer Ó, já tá bom, vamos ver como é que isso vai ficar Ó, já tá marcado no ar, terça-feira que vem E o Thiago, que já preparou o meu verdinho Thiago, você tem feito muitas festas? Sempre, né? Todos os finais de semana, a gente tá na nossa balada Muitos eventos Muitos eventos Bem inativa, né? O meu sempre fica fechado, hoje foi o quê? Hoje foi limão siciliano, com limão tai chi E xarope simples O Anselmo e o Rafael estão babando aqui na frente Olhando aqui pro drink do Thiago Augusto Ele perguntou pra mim, você bebe? Eu falei assim, e não é pouco não Mas não, que era bom? Double bar, double bar Acho que eu até era pra melhor, sabia? Eu acho Você trouxe aquelas imagens que eu te pedi? Trouxe, tá? Porque não entrou ainda Mas então a gente volta Semana que vem provavelmente tá no ar Ah, é? É Ah, então tá Então se der, daqui a pouco a gente pode O pessoal tá chamando aqui, tá passando Gente, não adianta ligar, tem que passar o SMS É isso aí, isso é importante dizer Porque a gente recebe muitas ligações E no final a gente não consegue nem te dar a atenção que você merece Passa a sua mensagem de texto Porque a enquete de hoje é A enquete de hoje é o seguinte Você é a favor ou contra o uso de remédios pra emagrecer? Se você é contra, mande A por SMS ou inbox Ou B, se você é a favor E depois aí a gente bate um papo também Eu tô online durante o programa pra conversar com você Doutor Marcelo Grigório Você é contra ou a favor de remédio pra emagrecer como médico? Você diz o quê? Porque tem médico que condena Tem médico que condena Te pegou Já Você é a favor E a questão hormonal? Quer dizer, não adianta tomar o remédio Se a questão hormonal não tiver sendo sofrida, é isso? Uma reposição hormonal E se esteja feita de maneira adequada Eu concordo também Mas hoje eu tenho aqui ele Que é uma celebridade na cirurgia bariátrica Aí eu tenho o doutor José Rubens Arnone, muito obrigado por ter vindo Aceitado o meu convite E eu quero que você hoje conte pra nós Desses resultados que hoje me parecem Que são de quase 100% na cirurgia bariátrica Eu sei também de uma atividade sua, não é Gleides? Que vai ter agora, em breve, né? Eu quero que você fale a respeito também Que é uma... é um evento, não é isso? É um evento, a Semana da Obesidade, não é doutor? Que vai acontecer É de aonde? É uma campanha Uma campanha que eu quero que você fale... Maravilhosa, serei convidada? Serei convidada? Serei convidada? Mas é... Serei convidada? Mas isso por que, Vandir? Ficou dúbio isso, viu? Ficou dúbio Ficou magrinha Já que estamos falando em obesidade Paulo Ferreira, o maior chefe, o mais elegante Desse país que engorda a gente Ele está elegante, como sempre E a gente é que tem que comer essas coisas maravilhosas Do Bai Gastro Bifi O que nós temos hoje, Paulo? Boa noite, GV Meu agradecimento Em nome de todos os colaboradores da Bai Gastro Nós ficamos super felizes pelos convites, tá? Hoje eu vou servir para os convidados aí Com muito prazer Um escalope de alcatra Acompanhado de um purê de batata doce Geleia de pimentão amarelo Tá? E um tomatinho cereja recheado com berinjela romana e creme tílios Meu Deus! É só isso Doutor, você vai ter cuidado daqui a pouco da sua cirurgia barial Dessa forma Que o Bai Gastro Bifi não é brincadeira não E o Brasil inteiro pode estar acessando a página do Bai Gastro no Facebook Do Paulo Ferreira Também E pelo telefone que é 011 5677 1511 Sim, mas a gente também não pode deixar de falar que Biogenes continua presente no nosso programa hoje E a gente vai estar falando desses suplementos, não é verdade? Maravilhoso, não é, Frances? E eu quero que você fale desse Whey novo, que é esse Whey que emagrece, que eu tô amando ter conhecido, né? Que ele é diferente, eu quero saber por que que é diferente esse suplemento, esse Whey Muita gente reclama do Whey ou de outras firmas que servem shakes e que ficam com o estômago inchado, que ficam mais inchados E através dessa fórmula de Whey da Biogenes, não, é o contrário, né? Você afina, você define E eu sou prova disso Eu fiquei espantado de ver realmente o resultado Achei perfeito, eu falei, não, a gente tem que falar dele E você nem ia falar dele hoje, né? Mas ele é importante nesse programa de hoje, né? E ela que é linda, dispensa comentários Porque ela não pode estar num programa que fale de obesidade Mas sim, com certeza, de corpos perfeitos E aliás, ela tá dando esse exemplo, Tânia Oliveira Muito obrigado por ter... Obrigada, Evê, obrigada pelo convite É um prazer estar aqui nessa noite incrível Com tantos convidados maravilhosos, viu? Obrigada E o que você tá fazendo hoje na tua carreira, na tua vida? Como é que você tá conduzindo a tua carreira agora? Bom, eu tô cuidando do meu próximo filho, vamos dizer assim, de trabalho É um projeto bem bacana Que esse ano foi muito corrido com Copa do Mundo Com, enfim, eleições Então vai ficar provavelmente pro comecinho do ano E enquanto ele tá lá na incubadora Eu tô me dedicando ao carnaval Aproveitando porque a minha paixão é algo que eu amo fazer Tô muito empolgada na minha escola de samba nova Dragões da Real Já aproveito pra ficar aqui o convite pra todos vocês conhecerem É uma escola incrível É... Você vai sair como fascista Como madrinha da escola Olha, que bacana Convite irresistível E não tive como negar Tô muito feliz com a minha nova família carnavalesca Não, ir em cima, né? Como sempre Ah, brigar a gente tenta, né? É difícil É verdade, né? É um trabalho diário Eu queria saber Faça todas a gente fazer Queria falar com o doutor José Rubens Porque está vendo Como tudo, né? No Brasil A cirurgia bariátrica Se tornou assim Ah, tô com uns quilinhos a mais Vou fazer essa cirurgia Como é, doutor? Que tá sendo controlado isso Sendo que a cirurgia bariátrica surgiu Pra casos de obesidade mórbida inicialmente É uma cirurgia realmente difícil Hoje menos, né? Hoje realmente no começo Era terrível, né? Chegou Eu lembro que tinha até casos Que tinham que assinar um atestado Dizendo que você estava se responsabilizando Que podia até ocorrer Virar uma fatalidade até a morte Então foi assim que começou Pelo menos aqui no Brasil Não sei o histórico mundial Mas aqui no Brasil chegou dessa forma Era uma cirurgia muito difícil E hoje ela está se popularizando E lógico, com o decorrer Com o avanço da medicina Está muito mais evoluído Eu queria saber Como é esse controle, doutor? Das pessoas que querem simplesmente fazer E não tem Não é indicação médica A indicação médica Ela é precisa Então pra quem está indicado a cirurgia Quem pode fazer a cirurgia Quem tem um peso elevado Como é que você controla? Como é que você sabe se a pessoa está acima do peso? Tem várias relações entre peso e altura A mais utilizada é o índice de massa corpórea Pega o peso, divide pela altura ao quadrado Quando esse índice está acima de 40 É obesidade avançada Então existe a indicação da cirurgia Ou se está um pouco abaixo Acima de 35 Associado a alguma doença Causada ou agravada pela obesidade Tipo a pressão alta Diabetes Apneia do sono Um problema ortopédico importante Então a indicação ela é precisa Só essas pessoas Podem e devem ser submetidas à cirurgia A cirurgia está aumentando Como a gente sabe foi proibido a maioria dos remédios O mundo está engordando cada vez mais E a cirurgia teve uma curva de aprendizado Hoje a cirurgia ela está mais Ela amadureceu Hoje se opera as cirurgias São quase todas por videolaparoscopia Com uma recuperação fácil Uma cirurgia leva uma hora Mas doutor tem pessoas que Que eu vejo que não tem Essa dita obesidade mórbida E que Gente por favor Fale só um pouquinho mais baixo Que se não está atrapalhando um pouquinho a gente aqui Tem pessoas que Nossa plateia Nossa plateia é um pouquinho Mas assim doutor Essas pessoas que eu Que eu vi que fizeram a cirurgia Deu certo a cirurgia Elas estão Tem uma jornalista Que é uma jornalista amiga minha Bastante conhecida Mais dos bastidores Mas prefiro não citar Porque eu não disse ela Que eu ia falar sobre isso aqui Sim E que ela não era Assim aquela pessoa Que tinha uma obesidade Que eu imagino que seja mórbida Que seja muito Sabe Volumosa E ela está uma gérima Ela está Um palito Assim Ela emagreceu bastante Qual Qual é o critério Para isso É o critério Quer dizer É uma indicação médica É como se fosse uma lei Para Ser operado Precisa estar acima De 40 de MC Ou acima de 35 Associado a uma comorbidade Agora 35 Não é tanto assim Uma pessoa Entre 80 90 quilos Que não seja tão alta E se ela tem Uma pressão alta Já Que a obesidade Traz isso É Já tem a indicação médica Conforme Eu estava dizendo A cirurgia Foi ficando Assim Mais padronizada Se opera Interna Duas horas antes Se opera A cirurgia leva Uma ou duas horas Tem alta no dia seguinte Em uma ou duas semanas Está assumindo as atividades Então Isso Foi ficando uma coisa Mais prática E leva as pessoas Mais cedo A cuidarem da saúde Doutor Eu sempre ouvi dizer Que essa cirurgia Ajuda muito As pessoas Com problemas de diabetes Isso é fato? Consegue reverter o caso O quadro de diabetes? Isso é fato A cirurgia Já vem de longa data E Nos obesos 15% Antes tem diabetes Começaram a operar os obesos E viram que a diabetes sumia Mas não sumia Quando emagrecia Já saia da sala cirúrgica Sem diabetes Sem diabetes Então Começaram a se estudar muito E a que conclusão Que se chegou Antes se acreditava Que o efeito da cirurgia Era porque diminuiu O estômago Comeu menos Porque desviou O intestino Absorveu menos Mas O que parece Que é o principal efeito É o efeito hormonal A comida chegando Mais rápida No intestino Libera alguns hormônios Que tira a fome Acelera o metabolismo E Sara A diabetes Impede Do alimento Se transformar Em açúcar Seria esse o caso? Não Não seria esse? Simula o pâncreas A diabetes é uma doença Em que o pâncreas Para de produzir Insulina Que é o hormônio Que coloca o açúcar Para dentro Então Esse efeito hormonal Estimula o pâncreas A trabalhar De novo Entendi Então é esse o efeito Tanto é que A maioria dos estudos Grandes estudos Hoje Estão vendo O que fazer Para o paciente Diabético Magrinho Agora Eu queria saber o seguinte Você Tem a cirurgia Que é do balão Tem a cirurgia Algumas cirurgias Que dizem Que se parece Ou seja Você vai Passar por um procedimento Cirúrgico E usar esses recursos Por que se usa Esses recursos E não faz De uma vez A bariátrica Quer cortar Diminuir A cirurgia em si Hoje está mais Amadurecida O risco cirúrgico É menor Cada vez Está menor Conforme você A anestesia avançou Os procedimentos Todos avançaram Mas é uma cirurgia E tem risco Então está provado Que para quem Tem obesidade avançada Acima desses índices Que eu tinha comentado O risco Da cirurgia É menor Do que o risco Da obesidade Porque a obesidade Traz risco A expectativa De vida do obeso É 10 anos a menos O brasileiro Morre mais De infarto Derrame que está Relacionado Mas o que eu queria Saber é o seguinte No caso dessas cirurgias Que dizem que são Parecidas Que são paralelas Eu estou aqui Fazendo uma pergunta Popular Eu estou me colocando Como um povo Eu não sei Cientificamente Qual seriam as palavras Para aquilo que eu pudesse Dizer Como cirurgia Similar Talvez E aí eu vejo Como minha amiga Eu posso citar o nome dela Não tem problema Fabiana Carla Que ela fez Colocou o balão Teve uma rejeição Absurda Ficou mais tempo No hospital Passou por uma situação Tão difícil Continua gordinha Né Teve que tirar De novo aquele negócio Que ela botou E aí então Risco por risco As duas tem risco Balão É um procedimento Endoscópico Um procedimento Mais simples Ambulatorial Na realidade Não é Como uma cirurgia Mas O que diferencia O balão Eu faço as duas coisas Eu coloco o balão Em tragaço Eu sou endoscopista E sou cirurgião Faço a cirurgia De obesidade também Antes que me perguntem Quem está ligando agora A televisão Se o doutor É baloneiro Não Ele não viaja Pelos balões Estamos falando Sobre a cirurgia bariátrica E agora citou Que ele faz As duas cirurgias A do balão também Para quem É indicado Uma e para quem É indicado Outra Para quem Precisa perder 10, 15 quilos O balão É a melhor opção Se emagrecer 10, 15 quilos Não está conseguindo Para o tratamento clínico Para a reeducação Quem precisa perder 30, 40, 50 A cirurgia é a melhor A indicação Ou seja O balão é para Um obesidade É para sobrepeso E obesidade leve E a cirurgia Para a obesidade avançada Entendi Ele se completa Pela primeira vez Eu estou vendo Qual é a diferença Mas o que é o balão Que eu não sei É como ele falou É como se fosse Uma endoscopia Você vai E introduz Ele fica ali Fazendo um peso Você come muito Ele pesa Através de uma endoscopia Se coloca Uma sonda E insufla Um balão Dentro do estômago 700 ml Aí insufla Insufla Quer dizer Você sopra Tem fiol lá dentro E ainda sopra o negócio A maioria Tem de ar E tem de líquido O mais utilizado É de líquido Tem perigo Esse negócio Projil lá dentro Não Pode acontecer Não Agora falta A possibilidade De quem imaginava Fazer Sério mesmo Tem Não Vamos supor No caso da Fabiana Carla Que é uma atriz Que todo mundo conhece O Brasil inteiro conhece Ela teve uma rejeição E tirou ele inteiro Rejeição por quê? O tecido Não foi compatível Com o tecido orgânico Como é que funciona o balão? Colocou uma bola Insuflou 700 ml De líquido Lá dentro Tá Nas primeiras horas Durante a colocação Não sente nada Mas Nas primeiras horas O organismo Tenta expulsar aquela bola Então Dá cólica Náusea Ânsia Incomoda Quanto? 5% das pessoas Não se incomodam 5% se incomodam Muito como ela E Por um tempo mais prolongado A maioria Dois dias Mais no primeiro Menos no segundo No terceiro Já está acomodado Conforme acomodou Aí ele faz a função dele Que é O despaço Ele causa uma restrição Então a pessoa tem menos fome Já está saciada E se abusar Não cabe Restrição e saciedade E o anel Doutor Caiu em desuso Porque tem o anel também Que a Eliana de Lima Ela pôs o anel Dois meses Depois ela engravidou Um fato Que aconteceu Com a cantora Eliana de Lima Nossa amiga Que já esteve aqui Ela colocou o anel Aí Começou a emagrecer E aí Soube que estava grávida O anel É uma cirurgia Chama banda gástrica Foi muito realizado 10, 15 anos atrás Então qual é a ideia do anel Um anel de silicone Estrangula o estômago Deixando uma partezinha menor em cima Ou uma maior embaixo Tipo uma ampulheta E a ideia É O alimento Ele passando devagarinho Como uma areia na ampulheta Então retém em cima Dá saciedade E passa E passa a fome E a pessoa emagrece Só que Para quem come doce Para quem desiste Esse doce vira água E está absorvendo o normal Então o que aconteceu com a banda Muita gente voltou A engordar Então é uma cirurgia Pequena E essa prótese de silicone Que é um corpo estranho Em algumas vezes Migrava para dentro do estômago Esses objetos Que Tem que ser trocados Como um silicone A mulher faz a cirurgia Coloca silicone no seio Então você enfia um balão Dentro de si Esse balão está lá dentro Tem que ser trocado Mas é verdade Tem que ser trocado o balão Depois de um certo tempo Em contato com esse suco gástrico Que é ácido Esse balão silicone Que é tipo uma prótese De silicone de mama A validade dele É seis meses Então seis, sete meses No máximo Você tem que tirar Como é que tira? Endoscopia Furaspira o líquido Pega uma pinça E puxa Por isso que Desses seis meses Há uma média De perda de peso De dez a quinze por cento Do peso Para quem tem Cem quilos Dez a quinze quilos Pode ser colocado novamente A ideia não é essa A ideia é perder Esses dez, quinze quilos Durante esse período Fazer uma reeducação De dieta De atividade física De estilo de peso E depois continuar sozinho Mas se necessário Pode colocar Depois de um, dois meses O corpo já está Readaptado Dá para colocar novamente Entende? No caso Da cirurgia bariátrica Que algumas pessoas falam Funciona para uns Não funciona para outros Eu acho que sempre funciona Porque mesmo aquelas pessoas Que possam Até É que eu conheço De todas Que já fizeram a cirurgia Que possam ter engordado Um pouco depois Mas permanecem Muito mais magras Do que estavam antes Qual é esse índice? Qual é essa estatística? O emagrecimento Na cirurgia bariátrica Se dá em torno De 30 a 40% Nós temos duas cirurgias Principais hoje em dia Uma chama Bypass Que diminui o estômago Desvia um pouquinho O intestino Que é o clássico E tem uma mais nova Que chama Gastrectomia vertical Que se mexe só no estômago E não interfere na absorção A média de emagrecimento Entre 30 e 40% 30 a 50 quilos Para quem tem 100, 120 quilos Isso é uma média Que a gente tira De quem já alterou É lógico Que existe uma variação De acordo com o metabolismo De cada um E com a disciplina De cada um Tem que saber sempre Que a coisa não é mágica É um instrumento Que ajuda É, o Chiquinho Scarpa O Chiquinho Scarpa Fez a cirurgia Foi para casa Encomendou uma pizza Para comemorar Com uma garrafa de vinho E passou meses Numa UTI Teve sequelas Alguns problemas Que ele já superou Com certeza Mas isso é comum Acontecer Ou são exceções Muito raro Então no preparo Para a cirurgia E a gente prepara Muito bem Todos os médicos Está no protocolo Passa com o psicólogo Com a nutricionista Com a fisioterapeuta Faça um check-up Completo Então esse paciente É preparado Tenta-se tirar Pessoas Como foi o caso Do Chiquinho Scarpa Que não dão conta No Brasil Ano passado 80 mil cirurgias E vem crescendo Foi 70 mil No ano anterior 60 mil No outro ano E Cirurgias também Porque geralmente A pessoa Que tem a tendência A obesidade Acaba descontando Tudo na comida Então faz essa cirurgia E você Você não consegue Mais comer Se você comer um pratão Você vai lá E põe tudo pra fora E aí a pessoa Às vezes tende A beber mais A partir Para outros problemas Por isso A necessidade Tão séria De um acompanhamento Psicológico O acompanhamento Psicológico É É importante Por isso também Que você falou Você está tirando ali Aquele hábito Aquela compulsão Pela comida Às vezes a pessoa Vira pra uma outra Compulsão Mas o mais importante Do acompanhamento Não é só esse Tirar aquela cabeça De gordo Se você vê O estômago De uma pessoa De 50 quilos De 150 De 300 É do mesmo tamanho Muda o hábito Das pessoas E o que a gente Quer com a cirurgia É retornar Ao hábito O hábito saudável Que todo mundo sabe Mas é difícil Então Dessa maneira Você Com uma restrição Com saciedade Nesse processo De emagrecimento Que vai até um ano Um ano e pouquinho Fica fácil Ou fica mais fácil É um instrumento Adequado Pra pessoa Retomar os hábitos Saudáveis Doutor Com relação A flacidez Normalmente As pessoas Emagrecem De 30 A 40 quilos Ou 50 quilos Como é que fica A pessoa se olhando No espelho Eu era gordo Agora eu sou Um monte de pelancas Como é que fica isso? Olha O que a gente vê Na maioria É Se o paciente Faz um pouco De atividade física Principalmente jovem Principalmente homem A pele É elástica Ela volta Não precisa A pele negra Com mais facilidade Com mais facilidade ainda Mulher é meio diferente Ela sempre vai querer Fazer uma Plástica de mama Já queria antes Baixo do braço E vai querer Isso Mas a maioria Como Ele estava sugerindo Agora Ou dizendo Os limites de peso Baixaram Porque antes Se operava muito mais Acima de 35 De 40 Agora Próximo disso Da indicação médica Sempre na indicação Médica O pessoal Já está operando E nesses Não vai sobrar Tanta pele E a maioria Não é necessária Você sabe Que o meu primo Renan Catarina Chinoco Lá em Itaperuna Ele foi um dos desenvolvedores Né Disso Nunca consegui Casas de Ferreira E o Pedro de Paulo Nunca consegui Trazer ele para entrevistar Como eu sei Que ele assiste Né Lá no estado do Rio Já está mandando Esse recado E ele é magrinho Né Bem magrinho E eu fiquei pensando Assim Na verdade Você sabe Qual o histórico disso Porque eu nunca Também perguntei Foi por um acidente Que se descobriu Que esse tipo De cirurgia Funcionaria Isso foi tentado Ser feito Tanto do balão Como do anel Como a cirurgia bariátrica Foi propositalmente Que isso foi desenvolvido As técnicas Dessa cirurgia Ou foi por acidente Nossa Isso pode funcionar Dessa forma Quer dizer A ideia existe Né Se Vamos colocar um balão Dentro do estômago A pessoa vai comer menos E vai emagrecer As cirurgias Poxa Vou diminuir o estômago Vai comer menos Vai emagrecer Vamos desviar o intestino Vai absorver menos Agora Qualquer dessas cirurgias Então elas Elas passam Por um processo De evolução Em que Começa no laboratório Vai pra animal Depois vai pra universidade E só depois Que cai na prática clínica Olha Eu vou ter que ir Pro intervalo comercial Qual é a enquete de hoje Mariana E valendo prêmios A gente vai continuar Dando os relógios Do Em Revista Esses relógios bonitos Que Eu quero que focalize Os relógios Que a gente vai falar Do RS Relógios Que o Ronaldo Prepare Esse empresário Que prepara Esses relógios De forma Tão bacana São relógios Personalizados Que você pode adquirir O seu relógio Personalizado Em Revista Lembrando que é por SMS Ou por Facebook A gente vem desenvolvendo Além dos seus produtos E o seu relógios Eu quero saber até que ponto que isso é realmente um problema ou uma solução na cabeça da Tânia Oliveira. A gente vai para os comerciais com Anselmo e Rafael. A gente vai para os comerciais com Anselmo e Rafael. Neste sábado, 4 de outubro, dia de São Francisco, o Cine Rede Brasil apresenta o clássico... Mata esse amor ou me mata o ciúme... 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 Isso me lembra uma história de um grande amigo nosso que faleceu semana passada... Eu estou chutando aqui a eletricidade de tudo aqui... Ah, é tudo? Aí o que acontece... Esse amigo nosso que foi o grande diretor da televisão brasileira, Paulo Trevisan, e que o Paulo estava fazendo um clipe, que era o clipe do Caetano, encomendado pelo Caetano, e que era a Vaca Profana, que o Caetano gravou, fez o clipe, a Maria Bethânia também. E aí o Paulo Trevisão olhou o texto, olhou a composição e falou, meu Deus, não estou entendendo isso aqui. Aí ligou para o Caetano e falou assim, Caetano, o que foi Trevisão me ligando nessa hora? Eu tenho que preparar esse clipe de vocês, e eu não estou entendendo como é que eu vou fazer essa música, o clipe dessa música Vaca Profana, o que é afinal, o que você entende por Vaca Profana? Era uma Trevisão, como é que você leu aí e não sabe o que é Vaca Profana, Trevisão? Trevisão, está aí na música, Vaca Profana é Vaca Profana. A enquete de hoje, Mariana, é valendo prêmios, hein? É isso aí, nós queremos saber se você é a favor ou contra o uso de remédios para emagrecer. Se você é contra, você responde B, fiz a ordem errada, presta atenção. Se você é a favor, você responde A, se você é contra, você responde B, pelo telefone 011-964-45-1770, ou pelo nosso Facebook, www.facebook.com, barra Programa em Revista. É só colocar no espaçozinho o Programa em Revista do Facebook, que vai cair lá, né? Sim, sim, também. Agora, Thiago, diminua, por favor, o drink da Mariana no próximo, você traga a Fanta Uva para ela, por exemplo. Tá certo? Que criança não pode exagerar, né? Mas eu estou aqui com o Biogenze, que eu falei para vocês que a gente vai conhecer melhor, principalmente esse novo suplemento, que ele define, um whey que define, que não incha. E o doutor Antônio, ele estava aqui me colocando também, fez uma colocação aqui agora, sobre os prêmios, né? Que você quer montar um kit também para ofertar para as cinco pessoas que mandarem primeiro, não é isso? Exatamente, Vê. A Biogenze está disponibilizando um kit dos nossos produtos, inclusive o whey, que para quem está num programa de emagrecimento, de reeducação alimentar. Sim. Inclusive, o produto que ele vai é bastante indicado em cirurgia pós-bariátrica, o doutor aqui pode confirmar isso. Então, olha só, a gente vai estar sorteando, ao invés de eu fazer para quem ligar primeiro, né? Mas quem mandar o SMS primeiro, vamos fazer o sorteio como temos feito, além dos relógios, né? Do RS Relógios, que eu vou repetir que esse produto, que você pode ter um relógio personalizado na sua casa, está aparecendo aí o telefone do Ronaldo, o site dele é RS Relógios, e você pode ter o seu, mas a gente está sorteando aí o do Em Revista, para quem passa o SMS, ou entra no programa Em Revista. O doutor, por exemplo, vai sortear sem cirurgias bariátricas. Mentira, gente, todo mundo entendeu. Aí, não, ele me manda para o inferno aí, para dizer, eu nunca mais volto no programa desse maluco, não. A gente não pode sortear pelo CRM. Nem poderia, né? Na verdade, né? E nem eu que ia ter programa com o CRM, já tive... Como jornalista, aliás, eu sou isento, né? Mas, de qualquer jeito, sempre sobra, né? Sempre sobra um pouquinho, né? Não tem jeito, né? Mas, me fala, Tânia. Você, você tem isso na tua cabeça, como uma paranoia, está chegando o carnaval, você é a madrinha de uma escola de samba, e você não sai da academia? Para de comer as coisas? Gente, não... Perde o namorado? Não, porque ninguém aguenta. Eu vou falar o seguinte... Você é homem, Rafael, vocês aguentam alguma coisa dessas? Uma mulher que vai chegando, no final do ano, que tem as festas, para te acompanhar, ela fala, não, querido, isso aqui eu não como. Não, isso aqui eu não vou tomar. Não, não, eu vou para a academia. Não, vamos sair amanhã, então não. Amanhã eu estou na academia, eu tenho que estar preparada para o carnaval. Vocês aguentariam, hein? Mas é tipo uma... A gente também tem que estar sempre em forma, sempre cuidando, né? Vocês tomam suplementos? Não, ele toma, eu comecei a malhar agora, por isso que eu estou magro, né? Mas daqui a uns dias eu... Mas você vai conhecer biogêncio. Eu já estou de olho ali já. Vou voltar daqui a um mês, que vocês vão ver no suporte. Eu entendo o lado dela. Você sempre tomou? Sempre. Eu, o Mali faz um bom tempo, eu estou uns dias já sem trem, mas eu sempre também. Aí a gente fica com aquela paranoia, né? Quando a gente fica uns dias sem academia, né? Não, a gente fica assim, murchando, né? Putz. Eu comecei tem dois dias e já estou me sentindo mal. Você está vendo, Tânia? Porque o homem também, viu, Tânia? Não, mas você tem que se sentir bem. Se você começou, né? A pessoa já rola aquela empolgação. Ai, eu comecei, será que eu já estou melhor? A gente fica querendo, por exemplo, a gente estava em Minas, eu fiz um show. É. Vimos de lá para ficar para o São Paulo. Em Minas ele malhou com doce de leite. Não, em Minas é difícil, né? Com doce de calça, com doce de caminheira. Com resminho, né, doutor? Com pão de queijo. Aí não tem jeito, né? Ah, é difícil. O Anselmo cuida bastante, sabe? Obrigado, Anselmo. Oh, pera, Gretchen, eu estou chegando da academia, eu estou acabando. O Anselmo cuida bastante. A gente estava no caminho de cá, a gente foi comer uma coisa light e ele comeu um sonho. Mas é, ué, que é um sonho. Ótimo. Mas não é, gente, eu preciso às vezes, é uma necessidade da minha vida. Eu, eu te entendo. Nossa, com doce de leite mesmo, uma delícia. É, eu sou formiga também, esse é um problema, mas à noite eu eliminei. Depois eu quero falar com o doutor Marcelo sobre isso, se tem a ver com os hormônios isso, né? Porque dizem que o homem que tem essa mania do doce, né, é um problema hormonal. Você sabia? Na verdade, esse é o meu maior problema. É? Sim. Eu consigo, eu fico feliz comendo minha saladinha, franguinho, na dieta, tranquila. Mas o doce é o meu problema. O doce é o sabotador. E a noite também? A noite, principalmente. É esse que é o problema. Esse é o problema, eu passo o dia inteiro sem comer, mas chega a noite, dá o desespero. E assim, não importa se não tem, eu tenho que ir atrás, eu tenho que comprar. É um horror, é um vício. Por exemplo, a Ana Sanches acabou de mandar a seguinte pergunta. E os alimentos diet e light ajudam a emagrecer? Porque isso talvez ajude, né? Doutor Marcelo, agora eu quero te perguntar, que você está quietinho, não falou nada, senão não vai ficar com sume, por favor, aqui do doutor Luiz. Me fala, o remédio diet e light, ele ajuda mesmo ou isso é uma bobagem? Porque daí dá pra você, né, suprir essa vontade. Qual que ajuda mais, o diet ou light? O diet, ele tem menos calorias que o light. O light tem uma diminuição de calorias. Ou seja, mas é melhor você ter uma diminuição de calorias do que consumir a caloria toda. O adoçante, por exemplo, ele substitui mesmo o açúcar emagrecendo? Ele diminui a quantidade calórica, então automaticamente o açúcar vai ter emagrecimento. Mesmo pessoas como eu que não sabem contar as gotas, pegam e falam assim, ó. Mas fica ruim. Eu adoro. É importante dizer, existe uma, dependendo do adoçante, existe uma quantidade máxima que você pode consumir. Há quem diga que ele seja até com a felipe. Olha que fortuna que está chegando aqui agora. O que é isso, Paulo Ferreira? O que é isso? Olha, como ele pensou em mim. Paulo, o que é isso? Diga, pode falar. O tiramisu. O tiramisu você pode deixar aqui, viu? Pode deixar a bandeja inteira aqui. Vou deixar a bandeja pra trás. O carnaval é só em fevereiro. Ele está consumindo as coisas pra ficar forte, mas você não... Aliás, ele está aí com o oitavo, com esse negócio. Como é que é o nome? Carnival? O carnaval? O carnaval. O carnaval que eu disse que é um whey diferente, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. O que eu quero ouvir é que a Tânia conclua isso. Tânia, como é o seu dia a dia? Bom. Está se aproximando... Fora no carnaval. Tá. Dá volta na academia. Quatro meses pro carnaval, mais ou menos. Bom, eu sou formada em educação física. E é aquele velho ditado, né? O santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de paço, a coisa toda. E eu sou muito preguiçosa. Eu sou muito preguiçosa. Eu não sou neurótica. Eu, na verdade... Ai, meu personal vai me matar, mas eu odeio musculação. Revelações aqui hoje, né? Eu gosto de outras atividades mais prazerosas. Eu gosto de aulas de dança, aula de zumba. Eu gosto de pegar bike e pedalar. Eu gosto de fazer uma caminhada ao ar livre. Como é que é a aula de zumba? A aula de zumba. É uma... Olha, você conhece? Você gosta de zumba? Você faz aula de zumba? Não, eu já sei. Você sabe dançar zumba, dança aí pro povo ver. Você já fez zumba? Não. Você já fez zumba? Não é demais? Você mexe tudo. É muito massa. É muito top. Pois é. E fora os ensaios na escola de samba também, que queimam muitas calorias. Eu me jogo lá no meio do pessoal. Gente, mas pra quem não sabe, o que é zumba, por favor? É uma aula de dança divertida, com ritmos... Caribenhos. Caribenhos. É, uma coisa assim. Tipo uma lambada. É, tem um pouquinho de arrocha também, esse ritmo mais... É, né? É, o meu professor, aliás, ele é incrível, o Davis, ele coloca um pouquinho de arrocha nas aulas de zumba e são divertidíssimas. Então eu gosto disso, de atividades prazerosas e, né? Tirando musculação, musculação pra mim não é nada prazeroso. Mas não sou paranoica com dieta também não. Essa coisa de ficar comendo clara de ovo, de ficar comendo só proteína. Eu sou muito cuidadosa quanto a isso, eu tenho meu médico nutrólogo que me orienta direitinho, eu sou a favor da reeducação alimentar e não de dietas malucas. E suplementos, você consome suplementos? Sim, com indicação do meu nutrólogo também, ele faz todo um estudo de nutrologia esportiva pra ver o que realmente eu tô precisando, pra não tomar coisas a mais. Eu sou super a favor de uso de suplementos, sim, quando necessário. Doutor Marcelo, a dieta, você faz a dieta, você controla, você toma o suplemento. Por que que a gente diz que quando vai chegando aos 35 anos, 40 anos, piora aos 45, se você não fizer a reposição hormonal, você não consegue o mesmo resultado nas dietas? Por quê? Com o avanço da idade, é natural que a pessoa engorde. Tanto o homem quanto a mulher. Então, isso se dá por vários fatores, entre eles, a queda hormonal. Então, muitas vezes existe a necessidade, como eu falei no último programa, de uma reposição hormonal. Eu sou super a favor de... Tanto pro homem como pra mulher. Tanto pro homem, pra mulher. Isso pode se dar através de comprimidos, ou só injeções. Injeções, existem gés, existem adesivos. Os adesivos são muito caros ainda? Depende do que você chama caro. Pra você, que é uma pessoa muito rica, eu não acho que seja caro. Quase em conta, né? Pra mim, eu que sou muito rico, Receita Federal, meus credores, isso é um devaneio. Eu acho que você tá precisando de uma reposição cerebral. Eu tenho a brincadeira dessa grama de televisão ao vivo, né? É, pelo amor de Deus. Mas eu sou a favor, eu acredito que realmente, desde que haja indicação e não tenha contra-indicação, eu sou a favor da reposição. Eu acho que tem... E esse tratamento de reposição, você demora muito pra fazê-lo? Não entendi a pergunta. Você, por exemplo, eu chego como paciente e eu digo a você, doutor Marcelo, eu tô tomando suplementos, eu malho todos os dias, eu não tô conseguindo o mesmo resultado, como é que é? Passa com o neutrólogo, tem personal trainer. Não tô sentindo o mesmo resultado, não tô sentindo o mesmo resultado de 10 anos atrás. Eu acho que eu tô precisando dessa reposição hormonal. Primeiro, quais são os primeiros procedimentos que eu vou ter que fazer? Exames. E esses exames são? Primeiro, a gente tem que começar com uma boa anamnese, ou seja, pra quem não sabe o que é anamnese, uma boa história. Você conversa com o paciente pra saber todos os prós e os contras, aí a partir disso você vai pedir exames pra saber em que situação tá o organismo, pra depois começar com a reposição. Mas sempre vai poder? Sempre vai poder fazer? Se tiver alguma contraindicação aí, não. Qual a contraindicação? Por exemplo, uma delas que eu acho mais importante, o homem tem o PSA alterado, ou seja, ele pode ter uma possibilidade de ter um câncer, um câncer de próstata. Então tá contraindicado, não vai poder fazer a reposição. E quanto tempo vai levar esse tratamento ou eu vou ter que fazer pro resto da vida? Normalmente, se for o tratamento que você queira, que é justamente os efeitos do hormônio, sempre o resto da vida. E que engraçado, né, doutor, porque geralmente sempre se referiu a isso com a mulher, né? E você vê um atleta, uma pessoa que viveu a vida inteira dedicada ao esporte, é um homem e com hipotiroidismo, né? Isso é comum ou é uma situação rara? Olha, na realidade a doença, o hipotiroidismo é uma doença da tiroides. E às vezes, muitas vezes é autoimune, a pessoa produz um anticorpo contra ela mesmo. É uma doença. Atenge mais mulheres, mas atinge homens também. Na mesma proporção? Não. Atenge mais mulheres, homens, numa menor porcentual, independente de ser atleta ou ser isso, ser aquilo. É, eu quero... Diga, diga, Marcelo. Matheus Carrieri, ele teve câncer de tiroides. Você trabalhou com a igreja? Sim, sim. Inclusive, nós vamos ver agora, falando em Matheus Carrieri...